Rebeca De me ligar As quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem De imaginar Que ouvi sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra outro igual Sua ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Rebeca Rebeca Nem sei Que coragem você tem De me ligar As quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou O que você tomou Quanta audácia você tem De imaginar Que ouvi sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece desse amor que acabou Diz que não encontra outro igual, sua ligação perdeu o sinal Você me usou e me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me, diz que me